Música Bem-vindos ao Aviso Aftermarket da edição de março. Este é claramente um tema completamente disruptivo, tem a ver com algo que se chama ambiente, o enquadramento em que nós estamos. Perguntam-se porquê que dentro do âmbito do Aftermarket vamos falar agora do ambiente? Bom, porque dentro daquilo que eu tenho alertado, não só no Visu, mas em muitos outros artigos de opinião que tenho feito, é que claramente o ambiente vai impactar no nosso negócio. O Aftermarket vai claramente ficar de uma forma completamente diferente nos próximos anos. E isto, para nós conseguimos fazer esta contextualização, não consegui fazer tudo num artigo e portanto o Visu Aftermarket, que quer fazer as coisas muito bem feitas, decidiu fazer algo que é, neste artigo da edição de março, vamos contextualizar aquilo que é o meio ambiente, vamos falar daquilo que muitas das vezes não se fala que tem a ver com tudo o que está à volta, nomeadamente das matérias-primas, dos metais raros, nomeadamente das viaturas elétricas, e só numa próxima edição vamos então falar em tudo isto que pode impactar no Aftermarket. Há uma coisa que é muito importante para todos nós, como cidadãos do mundo, é de que as coisas não podem continuar da forma como estão, não temos dúvidas nenhumas de que, mesmo que não seja a solução das viaturas elétricas, outras soluções vão ter que acontecer, e portanto, de alguma forma, vamos ter que, como planeta, como seres humanos, encontrar soluções. Neste artigo, aquilo que, de alguma forma, se pretende é alertar as pessoas para isto mesmo, como cidadãos do mundo. Depois, como profissionais do setor automóvel, há muito, muito, muito para fazer nesta matéria. É muitíssimo interessante verificar como é que, de um dia para o outro, nós passámos de uma tecnologia a quase com um século, dos motores de combustão interna, e, depois, já andamos a falar de híbridos. Os híbridos pareciam que faziam parte da solução e, de repente, parece que também já não faz parte da solução. Estamos a falar de viaturas elétricas e as viaturas elétricas têm todo um condicionamento por trás que, de alguma forma, nós precisamos nos questionar, e a indústria também. Eu posso-vos dizer que uma das coisas que me chamou a atenção para fazer este artigo foi porque assisti a um documentário francês em que este documentário vem falar daquilo que é o dark side das energias alternativas e começa este documentário por dizer de que a indústria automóvel anda-nos a vender gato de polebre, portanto, anda-nos a enganar. Eu achei isto de uma injustiça enorme, mas isto pode-nos levar a crer de que, se calhar, daqui a uns anos, provavelmente a nossa indústria vai ser acusada, mais uma vez, e, no meu entender, desta vez injustamente, de que nós andámos a enganar as pessoas com esta história das viaturas elétricas. Eu acredito que as viaturas elétricas fazem parte da solução, mas não são a solução. Esta é a minha opinião, mas não é no artigo aquilo que eu espelho, aquilo que eu quero espelhar no artigo, de alguma forma, é apenas transmitir determinado tipo de informação que, normalmente, não nos é colocada à disposição. Portanto, leiam-no com muita atenção, não só como players deste setor, mas como habitantes deste planeta. É muito importante que o façam. Na próxima edição, vamos, então, falar sobre como é que tudo isto vai impactar no nosso negócio, nos fabricantes de peças, nos distribuidores de peças, nas oficinas, porque, seguramente, o vamos ter. Conto convosco. Obrigado.